Moçada, vamos fazer mais um teste de um novo PvP aqui. Mudei um pouco a build do meu Paladino, do meu Holik Knight, né? E aí a gente vai ver como é que vai ser agora, caras. Eu acho que nas últimas eu tava meio sem mobilidade, tava tendo uns knockback que tava me arregaçando. E vamos ver se a gente consegue se posicionar um pouco melhor nessa pra poder fazer a gameplay. 6 segundos pra começar. Nosso time é um Holy Knight, um Demonic... Já vou chegar dando escudo pros caras, né, véi? Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Ai, já tem um caralho a ficar do meu time. Caralho, já tomei o... Nossa Senhora! Olha isso, cara. O cara combou full em mim, mardito! Pega esse cara que tá deitado, pega esse cara! Falta um hit nele só! Nossa Senhora, eu tô no meio do bagulho! Cara, tem um maluco ali que tá dando... Mataram um pelo menos. Nice, 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 nice. Cadê? Chega, chega, chega. Deixa eu ver se eu casto a skill nele. Mano, esse casta vai dar muito dano. Escudo na galera, escudo na galera! Eita, paladina é muito útil. Ai, tomei o knockback do maluco ali. Prendi dois. Fudeu! Tomei o combo do cara. Rapaziada... Nossa Senhora! Dois em mim, não! Caralho! Uhul! O que que é isso? O que que é isso? Pega, aperta o G! Ah, tentei pegar um bagulho ali que eu não sei o que que é, mano. Mas agora, nossa, melhorou muito a minha build, pai. Melhorou muito. Nossa, a base nossa fica pegando fogo pra não... Moe esses caras agora. Isso, o dano knockback nele. Nice, porra! Vai... Ai, como que ele não tomou esse dano? Ó, deu um... Nossa! Deu um hit no maluco ali que ele só... Só aceitou. Ah, entendi esse skill, cara. Puta, não pegou, mano. Bom... Escapei? O que que isso faz, será? É, então eu vou tomar o combo do cara. Ah, o maluco combou muito, velho. Vai, vai, vai. Os skills que vão te morrer. Ai, caralho, não sei o que tá acontecendo. Ai, mano. Ah, joguei o cara... Joguei o cara por... Tô quase morto. Ai, mano. Acertou o raio, mas não deu tempo do anjo descer, velho. Tamo ganhando, pelo amor de Deus. A gente vai ganhar a nossa primeira partida. Nossa, eu vou ter que dar escudo pra minha galera. Vamos, 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 time. Não, é o... É o... É o E aqui. Joguei dois pontos ali. Mas, comba, comba, comba. Combei pra caralho, velho. Toma. Alguém me cancelou. Não. Nossa, pega essa mina. Tome. Receba. Nossa, moemos ela no cantinho ali, velho. Pega essa aqui agora. Escuta pra galera. Calma. Uh, yeah! A nossa primeira vitória, irmãos! Bora pra próxima, moçada. Acabou de joinar aqui o nosso próximo PVPzinho. Tô começando a me adaptar com a build. Vamos ver. Nossa senhora, os caras são... 490k de every damage desse maluco aqui, mano. Do servidor Kapatok Slaughter. Slaughter. Eu não sei, tipo, que habilidade de grab que eu tenho que desviar, entendeu? Nosso time agora, ele tem um... Um Fighter? E um Hawkeye, pelo que eu vi ali. Toda vez que tenha Hawkeye no meu time, eu perco. Tô vendo? Preparem-se. Ó, o time dos caras, mano. Esse é o time dos caras. Que tem um cara bolado ali. E esse aqui que tem outro cara bolado aqui, que é o de paladino. Mas eu vou falar pra vocês o que que somos. Hawkeye, Infighter e Holy Knight, o nosso time. O time deles é um demônio que lance. E o lance... Nossa, o lance e os malucos falam que é muito bolado. Eles não tem Holy Knight, né? Então a gente pode abusar um pouquinho dos escudos que eu vou dar pra galera. Vou tentar ficar meio na back. Vamos lá. Pior que o nosso time já é meio... Estartar uns caras aqui. Ai, joguei a menina pra cima, velho. Quase pomei nela. Quase pomei nessa mina aqui, cara. Tô sem skills. Mentira. Pega a lança, irmão. Pega essa lança que ela vai encher o saco. Ai, ai, veio. Quer me bater, então vai tomando. Puxar um escudo pra galera. Não consegui puxar o escudo. Consegui, mentira. Só que o meu foi pra merda. Nossa, velho. Que que é isso? Sai correndo disso aqui, cara. Ele que é eu. Ele que é eu, esse cara. Dá pra matar essa mina, hein? Nossa senhora, Explosion. Tô muito na merda, mano. Não precisava que o meu escudo voltasse. Essa skill de rodar, já vimos que eu... Tomei esse knock-up aí de graça. Ai, mano. Tomei um Hadouken do cara lá da cara do caralho, velho. Meu amigo. Olha isso, mano. É bom que a gente vai ver nas classes que são roubadas no PVP. E futuramente a gente já sabe o que criar, né? Mano, você vai voar. Ai, cara. Tomei um bagulho. Vem, 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 vem. Vem em mim, time. Pra eu te dar escudo. Vem em mim, time. Vem em mim, time. Ai, eu vou morrer antes, mano. Eu não aproveitei, meu especial time. Ai, cara. Tava tudo lindo. Nossa, a gente tá perdendo essa aqui, cara. Tá foda. Não, né? Não, né? Ah, toma esse. Apertei pra atacar primeiro, velho. Toma essa, então. Double. Ai, tomou Stumble. Ai, mano. Como é que não pegou isso? GG, GG, nice. Cara, eu tô jogando bem, mano. Começando a jogar bem. Ai, esse cara eu tenho medo dele. Esse cara é foda. Tem que neutralizar ele. Será que eu tenho escudo pra dar pra vocês, manos? Ai, gastei uma skill importante, mano. No vácuo. Nossa, meu time tá tudo na full merda. Não consigo soltar habilidades. Prendi dois. Será que eu vou ter habilidade? Calma. Vamos dar uma corridinha. Olha esses pulos que eles dão. Ai, não pegou, mano. Mentira. Mentira, 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 mentira. Morri. Ai, aquele dash, mano. Se joga o cara pra cima, ele ia cair. Tamo ganhando, tamo ganhando. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Vitória. Oh, yeah. Mano, isso. Porra, time. Ganhamos do maluco que batia 490k, cara. Meus manos, bora. De saideira aqui. É, win streak 30 games, mano. O cara tá com uma win streak 4. Ah, ele ganhou 4 em seguida nos últimos 30 games que ele fez. É esse slaughter aqui. Vamos ver. Nosso time tem summoner, inflighter e eu de holy knight. Eles tem blader, berserker, lance master. Berserker, cara, eu já descobri que lance master e berserker tem muita mobilidade. São bem chatinhos, né? Vamos ver como é que eles vão lidar agora com o escudo que eu vou dar pros meus parceiros. E o bom do paladino, uma coisa que eu tô vendo nele conforme a gente vai passando as partidas, é que eu tenho um pouco de controle, né? Eu consigo usar aquela habilidade de rodar e manter os caras presos. Eu tenho a habilidade que cai o bagulho do céu e deixa os caras em choque. Eu tenho a habilidade que joga pro ar. Então, mano, vamos tentar fazer um start legal nessa gameplay aqui. Summoner, blader, foda que eles também estão com um daninho da hora, né, mano? Vamos lá. Vamos lá, manos. Aproveite o meu shield, hein? Vamos fazer um start. Vamos ver se a gente consegue fazer um start massa neles aqui. Nossa, mano, eu combinei muito nessa mina. Eu não sei como ela saiu. Eu não sei como ela saiu. O negócio é focar essa mina aqui que já tá na merda. Larga de mim, jovem. O foda é os knock-up, velho. O foda é os knock-up que eu não tenho como sair se ninguém me proteger. A gente matou a mina, não, né? Vou pegar ela. Eu tô na merda. Acho que eu morro antes ainda. Nossa, errei, velho. Ah, cara. Ali eu mereci morrer mesmo. Eu usei a habilidade... Era pra ter levantado a lancer, mas eu fui jogar... Eu fui... Passei reto, cara. Passei reto, mano. Vamos dar shield pra galera. Pelo menos o shield é uma sobrevidinha. Fumbei. Porra! Bora, time! Mata essa mina. Mata essa mina enquanto eu tô sendo fombado aqui. Nice, nice. Olha como é que prende esse cara, velho. Olha isso, mano. Minha vida foi de zero, de senha... Vamos pegar alguém aqui. Irmão, e aí? Como é que você tá? Errou. Aqui. Nossa senhora! Essa habilidade dele é muito forte. Tomei na merda. Três segundos eu tenho shield. Vamos levantar alguém aqui. Ai, não vou conseguir sair. Pelo menos o escudo me segurou pra caramba ali, mano. Três segundos eu tenho starter. Hum, mano. Dá muito dano. Nice. Nice wobble combo nessa mina. Vou tentar correr de novo. Ai, mano. Jogado pro ar. Sem escape, cara. No escape at all. Mas a gente tá na vantagem porque a gente vai nascer com vida e os caras já tão bem na merda ali, hein. Eu vou nascer 11 segundos e eu posso dar escudo pra eles de novo. Eu não sei se vocês entenderam, guys. Quem tiver morrido menos... Nossa, mano. Toma essa, então. Escudinho. Ai, não tava longe pra dar esse dash, cara. Levei um outro ali. Corre, meu compadre. Enquanto você vai correndo, a gente vai pegando os caras meio desgueio. Vamos bufar minhas habilidades. Ai, como que não pegou isso? Nossa, que... Que spear na cara que eu tomei. Tomei o combo, o cara inteiro. Ah, mano, esse aqui tá fudido. Nossa. E aí, grandão. Como que não pegou, véio? Mata esse cara aqui, gente. Ele tá muito na merda. Ele tá 5x5. Shield pra galera. Ai, mano. Tomei. Receba esse choque. Nice. Hum. Tamo 7x5, galera. Pegando o jeito do PVPzinho. Ih, rapaz. Nossa senhora. Você ficou tombado agora. Vou levantar essa mina que tá na merda aqui. E aí, jovem. Gastar uma skill aqui no moço. Se alguém tomar, mano, é o worth. Nossa, olha o dano que eu dei no cara. Tomei. Uh, não mistura, não. 4 segundos tem o bagulho, hein, galera. 2 segundos, 2 segundos. Pau neles. Ai, jovem. Uh. 9x6, ganhamos, porra. Só sobreviver agora. É isso, time. Porra. 3 vitórias seguidas, meus manos. Nossa senhora. O paladininho tem hora que puxa. Mano, dá pra dar um controle. Dá pra dar um controle nos caras. Uns controles. Demos 235 de dano. A gente bateu bem pouco nessa. Nossa, a gente recebeu 378k. Morremos quantas vezes? 4. Demos 4 assistências, 2 mortes. Matamos 1 cara. Esse cara aqui jogou muito. Matou 6, mano. Olha o dano. 766k. Que esse maluco deu. Rapaziada. Que loucura. Mano, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Esse é o PVP que eu queria mostrar pra vocês do Lost Ark. Muito da hora. Muito divertido. E vai dar pra gente brincar muito, mano. Porque ele tem sistema de ranking, tá ligado? Pra gente poder passar aquele stress. É isso. Um beijo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E tamo junto demais, galera.